Vira mais uma vez para o seu irmão que está aí e diga assim, Deus está aqui Desde o início desse congresso Deixa Deus falar com você mais uma vez Deixa Deus falar com você e fazer milagre na tua vida A todos os cantores, o meu amor, o meu carinho, Cristina, Sueli, enfim Aleluias Prostrado aos pés de Jesus, rogou-lhe Dizendo, mestre, entre em minha casa Tenho uma filha única que está quase a morrer Já não sei o que fazer, meu mestre Me ajuda, por misericórdia Entre em minha casa E de repente chega alguém e diz Nunca morres mais o mestre Sua filha já morreu A esperança se perdeu Desista Deixe o mestre seguir seu caminho Aceite o fato, volte para casa Sozinho Mas de repente a voz de Jesus Também está aí suave e diz Ei, não tem mais Crie a sua mente Vou entrar na sua casa e fazer um milagre Levanta, menina O que não fez a medicina agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ver Levanta, menina Levanta agora Por outras ilicitas pelo rei da glória Adoram pela mão e expulsar de novo O seu coração Milagres 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 Deus vai fazer Se você acredita Levante a tua mão comigo E comece a receber agora O milagre para a tua vida Aleluia Se você crer Deixa o mestre seguir seu caminho Aceite o fato Volte para casa Sozinho Mas de repente a voz de Jesus Tão meiga e suave Diz Ei, não tem mais Creia somente Vou entrar na sua casa E fazer um milagre Levanta, menina O que não fez a medicina agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ver Levanta, menina Levanta agora Por outras ilicitas pelo rei da glória Adormou pela mão Fez puxar de novo O seu coração Milagres 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 Deus vai fazer Milagres Milagres Vão acontecer Milagres Levanta, menina O que não fez a medicina agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ter Levanta, menina Levanta agora Por outras ilicitas pelo rei da glória Adormou pela mão Fez puxar de novo O seu coração Milagres 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 Deus vai fazer Eu creio Se você crer, dá uma glória a Deus aí